Para completar, o governador Dória, ele fechou um acordo com algumas operadoras de celular, eu não sei se todas de São Paulo, que fazem a cobertura, acho que todas. A partir de agora, eles vão rastrear o seu telefone. Atenção, minha querida de São Paulo, agora vocês estão lascados. Eles vão rastrear o seu telefone para ver se você saiu de casa. Por que o senhor não consegue fazer isso com o PCC? Por que o senhor não consegue fazer isso no presídio? Quem entra celular de noite para o povo mandar matar aqui fora? O senhor não consegue administrar o presídio? O senhor quer proibir o povo sair de casa com o próprio celular? E a tornozeleira eletrônica agora? Só o que faltava nesse país. Ei, ele está saindo, volta para casa. Que palhaçada é essa, rapaz? Onde é que você quer chegar, rapaz? Onde é que você quer chegar? Não já passa o sofrimento que o povo está passando, não? Você não acha o suficiente, não? O povo quebrado, já com fome, sem emprego? Quem sair de casa agora, o celular... Não, não pode... Deixa o celular, porque eu estou sendo rastreado. Não pode levar o celular, não. Se você for na rua, na padaria, vá, volta correndo sem o celular. Você pode ser... É filme de ficção científica, onde... Exterminadores do futuro. Mata! Humano, humano na rua. Humano! O que é que é isso, governador? O senhor não consegue dar conta dos celulares que estão dentro do presídio? O senhor quer agora o povo rastrear o celular do cidadão? Isso é ilegal. Você está invadindo a minha privacidade. Você está invadindo a minha privacidade. Meu direito de viver constitucional. Eu só quero que as pessoas lembrem do senhor, governador. Na eleição. E os prefeitos que estão indo na onda do senhor, porque é a onda eleitoral, e eles precisam da verbinha para se eleger, ou eleger os próximos, porque nesse Brasil você quer perder tudo menos a caneta, e o passo repassa. Agora é meu neto, agora é minha mulher, agora é meu filho, agora não sei quem, agora não sei quem, não sei quem. É a geração de políticos que nunca mudou nesse país. Governador, o que o senhor está fazendo é ingratidão às pessoas que confiaram no senhor, governador. Isso é ingratidão. E isso vai custar tão caro para o senhor, governador. A gente está falando de saúde, a gente está falando de vidas. Ah, mas eu estou preservando a vida desse jeito, governador. O senhor está andando sem máscara, o senhor está andando arrudeado de secretários, ou eles são imunes? Ou os seus secretários e os bandos de baba-ovo que arrudeiam o senhor aí? Uma tuia de baba-ovo, de puxa-saco do cacete, que anda com o senhor. Eles são imunes? Minha querida São Paulo, minha querida São Paulo, meu querido Brasil, ou vocês acordam agora, ou vai engolindo o elo abaixo, o que essas... fizeram com a gente, rapaz. O que vocês vêm fazendo com o povo brasileiro? Isso é covardia. Isso é covardia que vocês estão fazendo com o povo brasileiro. Isso é covardia. Covardia. Covardes. Desumanos. Vocês estão matando o povo aos pouquinhos. Vocês estão matando, dominando. Mas eu sei o que é isso. O que é para pedir esmola na tua porta. Dá uma cesta básica aí. Ele é muito bom, ele me deu uma cesta básica. Não corte a energia elétrica dele. Ele é muito bom, ele não cortou a minha energia. Isso é velho. Isso é muito velho no país.